De volta com o Ronda nessa terça-feira destacando que a Associação Doutores da Alegria que há 30 anos leva muita gargalhada e esperança a crianças internadas em hospitais está precisando de ajuda Os salários pagos com os recursos de lei de incentivo à cultura estão atrasados Confira na reportagem de Arthur Tigre e do cinegrafista Emanuel Viana Já são quase 30 anos que a Associação Doutores da Alegria traz esperança de dias melhores a crianças internadas em hospitais do Recife, São Paulo e Rio de Janeiro São 50 atores e atrizes que se vestem de palhaços para alegrar os pequenos durante os mais diversos tratamentos, visitas um a um, em cada ala, em cada quarto Mas hoje, por conta da pandemia e o distanciamento social, os atendimentos precisaram mudar E é dessa forma que os Doutores da Alegria não pararam de trabalhar não pararam de levar a alegria para as crianças A gente vai conversar agora com o Emanuel, que está lá no INIPE com outro integrante dos Doutores da Alegria com um tablet conectado pela internet lá Emanuel, me diz uma coisa, como é conversar com a Doutora Biju, Maju Biju e aqui o Doutor Lui? É bom para você, Emanuel? Tudo foi vida inteira E as consultas dessa ciência diferente, denominada besteirologia, continuam firmes Olha só o exemplo desse atendimento do Doutor Lui É, como bom besteirologista especializado na tapioca federal do coco ralado A gente se adapta sempre, tendo que enfrentar as tecnologias por causa da pandemia Mas eu acho que a bobice pode chegar de várias maneiras para a gente E o Doutor Lui da Alegria se espelha nisso porque é uma instituição também Assim como nós palhaços, conseguimos chegar de várias maneiras É isso que a gente está tentando fazer, adaptando através agora, pelas virtuais, pelas telas Chegando lá também de outra forma agora Se essas palavras divertidas e de forma lúdica alegram as crianças Imagina o conforto no coração das mães ao verem novamente os sorrisos dos filhos Contraem as crianças, faz com que elas tenham interesse de ficar fazendo tratamento Porque tem uma motivação a mais, que é o Doutor da Alegria Incentiva, brinca Se fosse para o Natan, eles vinham todo dia visitar ele mesmo no tablet O Natan conheceu ele já pessoalmente e agora está pelo tablet, no ano da pandemia, né? Mas tanto para o Natan como para muitas crianças é muito importante Desde o início da pandemia que os Doutores da Alegria fazem ações diferentes pela internet Através de vídeos e lives, quase 14 milhões de pessoas já foram alcançadas No Recife, 12 artistas fazem parte desse grupo Eles estudaram muito e se prepararam na arte da palhaçaria para poder entrar Juliana Almeida é um deles Ela saiu um pouco do personagem Doutora Baju Para falar dessa fase tão complicada de adaptação, do presencial ao digital Doutora Juliana Almeida Tá, você aguarda um pouquinho? Aguardo, por favor Só um instante Muda muita coisa não, né? Agora sim A seriedade de uma brincadeira misturada com tecnologia É algo bom de se fazer também? É, também, é porque a gente se descobre, né? Foi um tempo de se descobrir Descobrir as possibilidades que a ferramenta dá O bom e a novidade disso tudo é justamente porque Apesar da dificuldade, de um aumento de novidade De a gente se deparar com o novo, né? Fez a gente se colocar num espaço de desafio De se perceber nessa pesquisa E como o trabalho, assim Isso é pra todo mundo, né? Não é só pra gente que é ator e palhaço Mas que é uma investigação muito da linguagem da palhaçaria É essa coisa de sempre se reinventar E de buscar quebrar Transformar aquilo que a gente olha como A gente já tem um olhar muito normal, né? Então como é que a gente vai transformar esse olhar? Esse foi o desafio aqui Todos da associação são remunerados No entanto, os atendimentos nos hospitais são gratuitos Além dos artistas de todo o Brasil Mais de 30 profissionais multidisciplinares Também dependem desse emprego Os salários são pagos com recursos de leis de incentivo Da Secretaria de Cultura e de doações Mas este ano, o que foi arrecadado até o momento não é suficiente E para que os atendimentos não acabem Qualquer um pode ajudar Através da campanha criada pelo diretor-presidente do grupo Luiz Vieira da Rocha O tema? Você já imaginou? O hospital sem doutores da alegria? A Associação Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil Pioneira em introduzir a arte do palhaço no ambiente da saúde pública Todas as suas ações são financiadas por doações de pessoas e empresas Agora, você já imaginou o hospital sem doutores da alegria? Então, esta é uma campanha emergencial Pois pela primeira vez, doutores da alegria Corre o risco de interromper grande parte de suas atividades Por falta de recursos Em função da descontinuidade da lei federal de incentivo à cultura O hospital em tempos de pandemia se tornou ainda um ambiente mais adverso Os profissionais de saúde estão esgotados As famílias inseguras e tensas em função da contaminação E as crianças internadas O que elas querem é continuar brincando Colabore com mais essa associação que precisa da sua ajuda Quem já presenciou uma consulta com os mestres da besteirologia Com esses narizes vermelhos, jalecos brancos e muito amor no coração Sabe o tamanho da importância do projeto seguir em frente As doações podem ser feitas através do site doutoresdaalegria.org.br As crianças e as famílias delas agradecem Independente do valor E reforçando, viu quem puder ajudar com as doações Elas podem ser feitas através do site doutoresdaalegria.org.br